Os olhos estavam atentos a cada novidade. A feira da indústria e seus múltiplos estandes chamou a atenção dos visitantes. Tem muita novidade aqui, pessoal de Boa Vista, tem muitas opções diferentes, né, pessoal trabalhar e vender. Eu tô achando maravilha. A feira teve início ontem e deve seguir até o dia 12. Mais de 50 empresas estão mobilizadas no evento que reúne 17 segmentos da indústria. É uma feira de fortalecimento do segmento industrial. Então, todos os estandes estão montados com indústrias locais que produzem desde o setor de alimento até a energia solar. O evento teve desde desfile até robótica. E precisa explicar o que o Carlos mais gostou? Eu gostei dos robôs, achei interessante, eu gostei deles, porque eles ficam se mexendo. Houve palestras gratuitas, degustação de alimentos e desfiles, que devem seguir até o último dia. O Ellison é empresário há 10 anos, mas aproveitou a oportunidade para expandir o seu público. A Feíndia é uma oportunidade ímpar, né, onde estão vários empresários, várias empresas do ramo industrial do nosso estado. E muito boa oportunidade de você representar uma empresa, de mostrar o seu serviço, o seu ramo. Muito bom mesmo, né, Feira? Todos os produtos e empresas da feira são locais e visam, além de divulgar suas marcas, fomentar o desenvolvimento do setor. A agência de fomento desburocratizou o crédito, agilizou a retirada desse crédito e ampliou suas linhas de crédito e diminuiu as taxas de juros. Ou seja, nós estamos indo totalmente na contramão do que as instituições financeiras estão fazendo, porque acreditamos que o crédito é o melhor caminho para que a gente consiga sair desse momento financeiro de dificuldade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.